O geólogo Ney Maranhão é atualmente o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Ele foi indicado para a diretoria de Hidrologia da Agência Nacional de Águas e explicou a atuação da autarquia. O olhar da ANA é um olhar para o território nacional no sentido de implementar a gestão de recursos hídricos de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos da lei 9433. Ela faz isso segundo quatro grandes dimensões. Ela avalia as disponibilidades hídricas do país, ela funciona quase como se fosse um banco central das águas do país, ela diz quanta água tem em cada bacia, ela vai dizer qual é a qualidade dessa água e ela vai dizer quais foram as anomalias que aconteceram com relação à regularidade dessas águas no país. Se teve seca, se teve enchente, onde teve, onde não teve. A crise hídrica e a revitalização das nascentes e margens dos rios, especialmente do rio São Francisco, foram preocupações levantadas pelos senadores. Sejam, antes de tudo, brasileiros e não diretores da ANA para levantar a bandeira de revitalização dos nossos rios. Eu quero deixar aqui o meu protesto e o meu pedido de que a ANA tome iniciativas reais na defesa da revitalização do rio São Francisco. São quase 500 anos de degradação de bacias nesse país. Esses processos de revitalização não são rápidos, eles costumam levar décadas. O projeto de revitalização do São Francisco foi pensado para 20 anos, o senhor sabe bem disso, né? E nos primeiros 10 anos ele não evoluiu com a trajetória que se imaginava que fosse evoluir, o que significa que terá que ser feito um esforço adicional ou se terá que pensar numa repactuação de cronogramas. E aí